Fala aí rapaziada, eu vou passar pra vocês agora, eu não podia deixar de fazer esse vídeo, tô na rua, mas aqui rapidinho, uma técnica de sombreado pra aquarela com tinta colorida. Então vocês vão pegar agora a visão desse vídeo que eu vou passar pra vocês passo a passo, como que eu faço o detalhe do degradê de um tom pro outro com a tinta colorida. A gente faz isso trabalhando com sombreado, mas veja como que é na íntegra. E ó, quem quer rir faz rir, eu tô lembrando de vocês, não esqueçam de mim, dá um like e se inscreve no canal que vai me ajudar pra cacete. Então rapaziada, trarei pra vocês um novo workshop de aquarela, vou deixar até aqui o que já existe, pra quem quiser ver eu vou deixar um card, mas explicando aqui pra vocês primeiramente, como você deve trabalhar com a sua agulha na hora de injetar a tinta. Olha só a inclinação da minha agulha, eu costumo fazer movimentos circulares, e a inclinação da máquina cerca de 45 graus. Sabe aquela inclinação que a gente usa pra pigmentar forte? Pois é, só que ao invés de fazer devagar pra injetar muito pigmento na pele, eu faço com movimentos circulares e um pouco rápido. Você pode fazer com outro tipo de movimento? Pode, mas o movimento circular é o mais interessante aqui nesse caso. Eu sempre testo todos os movimentos, e esse aqui geralmente é o mais interessante. Às vezes eu faço movimentos laterais, mas eu faço movimentos circulares e um pouco rápido, que é pra não injetar muito pigmento. E eu vou trabalhando como? Eu geralmente pego um batoque de pigmento branco, e como eu quero dar gradação no tom azul, eu faço o que? Eu vou mergulhando sem limpar o pigmento que tá ali na biqueira, né? Eu mergulho ele no batoque branco, e ele vai trazendo tons de azul mais claro. E eu vou mergulhando no branco à medida que eu quero clarear, e eu vou dando uma gradação de tom azul. E se eu quiser dar gradação de um tom para outro tom, por exemplo, para um azul piscina, ou mesmo para um verde-água ou amarelo, geralmente eu trabalho a gradação de um tom para um outro tom próximo. Então eu vou mergulhando, por exemplo, do azul pra aquele tom que eu quero fazer a gradação, e aí eu vou mesclando um tom para o outro. E aí fica aquela aquarela bonita, como vocês estão vendo aí nessa pena. Então anota isso aí no seu caderno de estudo para você não esquecer. A inclinação da agulha é bem inclinada como se fosse pigmentar sólido, e você vai trabalhando mais suave, como se estivesse sombreando. E aí você vai trabalhar a mesclagem de um tom para o outro. Claro que onde você quer sólido, você vai trabalhar pigmentando sólido. Eu vou ficar por aqui. Não deixe de dar o like e se inscrever que vai me ajudar muito. Um abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri